E aí, gente? Então, tô aqui pra falar sobre uma coisa que ninguém perguntou, e acho que ninguém quer saber, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu já fiz as outras vezes, então acho que eu vou fazer dessa de novo. Que é falar um pouquinho sobre como é que foi o processo de desenvolvimento do último vídeo de The Sims, que foi sobre uma peça de teatro, e como tudo foi feito, né? Eu já fiz isso a última vez, então tem algumas coisas que eu não vou comentar de novo, já que não mudaram, mas é, eu também não quero prolongar isso muito, eu só achei que eu tinha que fazer. Então, vamos começar do início, né? O que que teve antes de começar a fazer o vídeo em si, né? A gente faz assim pela pré-produção, que é onde a gente tem que criar história. E eu meio que fiz isso fazendo as perguntas pra vocês, tanto que vocês é quem disseram que gostavam do tema de, tipo, um negócio de magia e tudo mais, então foi dali que saiu a ideia base, que era esse tema, né? E aí eu precisava desenvolver uma história em volta disso. Aí, tipo, eu sempre, tipo, quando eu tô fazendo um roteiro, eu normalmente tenho pontos principais, e depois eu tento ligar os pontos pra fechar a história. E nesse caso, o que era o ponto que eu queria desenvolver era o final. O final era a parte que eu mais tava na minha cabeça, assim, que eu queria que acontecesse daquele jeito. Tanto que é onde eu prometi que eu tenha mais tempo fazendo, porque eu queria que fosse a melhor parte também. E, tipo, os elementos que eu queria eram, por exemplo, eu queria que alguns personagens, né, tinha dois protagonistas, eu queria que um deles se sacrificasse. Então, isso aconteceu. E eu, por algum motivo, eu queria que os dois cantassem juntos, porque os dois sims cantavam, e então era meio que uma coisa que acontecesse. E, inclusive, esse é um comentário interessante, eu não gostei de ter feito aquilo. Aquilo ali não era musical, ninguém cantou em nenhum momento. E aí, no final, aconteceu. E na edição eu fiquei, tipo, o quê? Por quê? Da onde? Mas tem motivo de eu ter deixado aquilo, porque eu podia simplesmente ter cortado, né? Mas tem motivo. Tava, ficou porque eu pensei. É a primeira coisa que eles fazem desse tipo. Não pode ficar incrivelmente bom. E esse é o tipo de erro que eu fazia no início. Tipo, tu queria fazer uma coisa, Mas aí tu ia desenvolvendo a ideia e tu via que não tinha muito espaço pra aquilo acontecer. Aí, o certo é tu largar aquela ideia e guardar ela pra algum momento que seja mais apropriado. Tu usa ela. Só que, no início, a pessoa não tem tanta noção disso. Então, a pessoa comete o erro de socar ideias que não combinam numa coisa só. E aí, umas coisas parecem que não fecham. E isso era um bom exemplo. Eu pensei, quer saber? Eu vou deixar porque tá bom demais pra primeira coisa que eles fazem. Então, esse vai ser o erro. Eles não tiraram isso que não combinou porque eles queriam muito que tivesse. E aí, ficou estranho. Então, é de propósito. Podia ter simplesmente removido. Mas tem alguns outros pontos que vieram um pouco depois também. Por exemplo, uma coisa que eu percebi enquanto construía cenário Eram que tinham alguns cristais decorativos do pacote que... Eles eram exatamente das mesmas cores... Do pacote de magia, no caso, né? Do reino da magia. Que esses cristais eram exatamente das mesmas cores Que os símbolos que tinham no portal que tu usava pra ir pra essa outra dimensão. E eu pensei... É o destino. Eu vou ter que usar isso agora, entendeu? É obviamente proposital. Então, eu pensei em botar isso na história. E aí, eu fui procurar porque tinha... Naquele... Como é que é o nome do pacote de jogo que tem os templos? É Aventura na Selva, eu acho. É um nome que eu nunca lembro. É incrível. Eu sempre lembro em inglês, mas em português, não. E aí, tipo, tem esses cristais refinados. Que eles são, tipo, uma pedra mesmo, né? E... Eu fui procurar. E eles tinham das cores também, que tinham esses cristais decorativos. E tinham as mesmas cores que o portal. E aí, eu usei eles porque os símbolos poderiam... Tipo, faria mais sentido que os símbolos carregariam aqueles cristais. Do que os outros que tem no jogo. Então... É. Aí, eu misturei isso. Uma outra coisa que eu também pensei depois é, tipo... Tem aqueles artefatos que tu pode encontrar. É nesse mesmo pacote. São artefatos mágicos. Fazem alguma coisa, assim, que tu encontra montando nos templos. E aí, eu também queria usar aquilo. E a gente tinha o David, que já tinha alguns. E aí, meio que fechava como se ele tivesse ajudado na peça. Então, eu queria botar aquilo lá em história de algum ponto. Então, esses foram os pontos principais. E aí, eu tinha que pensar, tá? Como é que vamos chegar naquele final que eu queria? Como é que esses cristais vão entrar na história? Como é que esse artefato vai fazer? E aí, eu tinha esses pontos. E aí, eu liguei um ponto com o outro. Até fechar na história. E é normalmente assim que eu escrevo. E acho que deu certo. Deu certo bastante, né? A peça não era pra ser um negócio super complexo, cheio de explicação. Era pra ser uma coisa bem rápida e relativamente rasa. Não só porque era o primeiro projeto deles. Mas também porque eu não ia fazer um negócio de meia hora ali, entendeu? Então... Funcionou o bastante. E uma outra coisa que eu fiz também foi que eu decidi que eu não queria ter um roteiro... Tipo, normalmente a gente tem ideia na cabeça, mas a gente precisa escrever pra ela ficar um pouco mais clara. Principalmente na hora que a gente vai gravar. Então, é importante a gente ter essa versão escrita pra não ficar perdido enquanto tu vai gravar, entendeu? Ou às vezes tu vai gravar um negócio fora de ordem e é bom ter o roteiro pra ti não se perder e não esquecer alguma coisa, deixar alguma coisa pra trás. Mas eu me lembro que no meu primeiro projeto que eu fiz de vídeo, não tinha roteiro. Foi na escola. Nossa, aquilo lá foi tão ruim. Não tinha roteiro nenhum. Não tinha um planejamento direito. A gente só tinha os personagens. Então, tipo, a gente gravava uma cena e depois a gente terminava a cena e a gente pensava, tá, o que que acontece agora? E a gente ia pra outra parte da escola e gravava outra cena. E ficou uma bagunça e a história foi péssima. E, tipo, sei lá, foi muito ruim. E eu pensei, ah, vai, eu vou fazer isso de novo. A ideia de fazer sem roteiro. Porque eu acho que hoje em dia, mesmo sem um roteiro físico, eu consigo organizar as ideias na minha cabeça pra fazer sem ele. Pelo menos uma história menor que nem a que eu fiz agora. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz sem roteiro pra ver o que ia dar. E se desse errado, eu ia, tipo, deixar errado. Porque eu cometi esse erro no início, então eu acho que faria sentido os personagens cometerem também. E não deu errado, na verdade. O roteiro não foi necessário. Eu fiz quase tudo de cabeça. Foi só no finalzinho que eu precisei de um roteiro. mais organizado. Porque era, tipo, tinham duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E elas precisavam ser mostradas no tempo específico. Então eu precisava... Então, era uma cena muito grande. E eram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com dois personagens. E precisava fechar o tempo. Aí eu escrevi cada coisa no finalzinho. Porque ali eu tava me perdendo. Então, é isso a pré-produção do negócio. Entrando já na parte da produção, não tem muita coisa pra falar, tá? Porque meio que exatamente as mesmas coisas que eu já falava nas outras vezes. Porque os problemas não foram consertados. Tipo... Os sims não obedecem direito o que tu vai mandar. E, tipo, eles simplesmente não fazem exatamente o mesmo com a autonomia desligada. Aí, as animações aleatórias são horríveis. Tipo, quando o sim tá parado por um tempo, se tu ficar olhando pra ele, ele fica, tipo... Ah, às vezes ele vai lá e dá uma olhada no celular. Dependendo da emoção, tipo, se o sim tá tenso, ele xinga alguma coisa. Meio que pra não ficar só parado ali, né? Não fazendo nada. Isso não é muito natural. O problema é que, quando tu tem que fazer uma coisa com um timing específico, isso destrói tudo. Porque, tipo, às vezes tu precisa que dois sims façam a mesma animação no mesmo momento. E aí um decide que antes ele vai, sei lá, olhar no celular. Ou tirar uma selfie. Tipo, por quê? Eu não mandei isso, a autonomia tá desligada. É pros sims não fazerem nada além do que eu mando. E eles fazem. E aí caga tudo. E aí tu leva dois mil anos pra gente conseguir... Às vezes tu não consegue fechar o tempo das coisas, sabe? Tinha cenas que eu precisava de três personagens fazendo a coisa ao mesmo tempo. E mais uns efeitos. E não dava, porque eu mandava vocês fazerem um desse dia fazer outra coisa. Então, isso é muito chato e já existe faz muito tempo. Continua acontecendo. Fora que eu também... Isso aqui não é nenhum problema do jogo, mas, tipo, tem que usar um mod pra conseguir pegar animações do jogo e usar elas no momento que tu quer. E tem uma... O mod não é muito... Tipo, não tem como tu escolher uma animação de um jeito muito bom. Tu tem que olhar uma lista das animações escritas em código, basicamente. Então, tu tem que saber, tipo, que palavra iria descrever a ação. E aí tu tem que tentar procurar a palavra na lista gigante. E aí testar todas as que parecem que podem ser o que tu quer. E aí ver se existe a animação que tu quer. Então leva muito tempo pra fazer isso. Os efeitos também, tipo, explosão... Sei lá, qualquer efeito, na verdade, também leva um tempão procurando em lista. Mas isso não é um problema do jogo, é meio que uma consequência. É assim mesmo. Leva tempo pra te achar o que tu quer. Mas o que realmente mudou, que não tinha antes, eram os marcadores que veio naquela coleção de objetos do Moschino. Moschino, não sei pronunciar. Porque tu pode pôr eles no chão e o sim anda exatamente pra aquele ponto. Antes já tinha, por mod, um jeito de teleportar os sims exatamente pra onde tu quiser, independente de onde seja. Então isso era de boa. Mas quando tu precisa que um sim ande, quando tu precisa mostrar o sim andando de um ponto pro outro, é um pouco mais complicado, porque é difícil tu sempre... Tipo, tu tem que, às vezes, sincronizar o movimento da câmera com o movimento do sim. E aí é difícil tu mandar o sim sempre pro exatamente o mesmo lugar, quando tu precisa mostrar ele andando. Então, às vezes, tipo, a primeira vez não ficou muito bom. Aí na segunda, tu já não mandou exatamente pro mesmo ponto. Então o sim já fez uma rota um pouquinho diferente. E aí já saiu um pouquinho do ângulo da câmera. Mas esses marcadores são uma benção. Porque tu pode mandar os sims andarem sempre pro mesmo ponto. Então eles são maravilhosos, tá bom? Salvaram a minha vida. Foram uma boa edição, facilitou muito. Tipo, em todos os momentos, basicamente, que tem um sim andando, porque eu usei os marcadores. E aí eu podia repetir aquilo, se não tava bom. E tudo bem, porque eles sempre iam no mesmo ponto, já que tava marcado. Isso é muito bom. Então, é. É isso que eu tenho que falar da produção. O resto é tudo a mesma coisa. Leva muito tempo, mas parecia... E é isso. Dói. Aí, entrando na pós-produção, né? Que seria mais a parte da edição. Também não tem nada muito interessante. Porque, pra ser sincero, é tipo... Se eu explicar coisas muito específicas de edição, a maioria não vai entender. E eu vou ficar perdido. Então, não vale muito a pena. O que eu posso comentar só é que a trilha sonora da peça, quase todas as músicas são de dentro do The Sims 4. Ou são instrumentos, tipo, que tu realmente pode tocar essas músicas dentro do jogo. Ou são parte da trilha de algum pacote, normalmente, ou dos vampiros ou do Reino da Magia. Que são trilha sonoras muito boas e realmente combinam com o tema. O único momento que eu precisei pegar uma música externa que não era de dentro do The Sims foi no final. Porque The Sims não tem música o bastante pra ação e tensão e tragédia, sabe? Tem pra mistério e magia, mas não é tudo que eu precisava. Então, eu precisei procurar externamente músicas pra usar. E combinar tudo pra ficar certo. Mas é uma curiosidade. Como são músicas dentro do jogo, a gente pode imaginar que o nosso próprio Sims compuseram tudo aquilo. E, né, realmente tava tocando. É uma peça de teatro, então aquelas músicas estavam tocando. E dentro de lá, a gente pode imaginar que quase todas as músicas do nosso próprio Sims compuseram e tocaram a gravação. Então, meio que eles também fizeram a música e acham isso legal. Uma outra coisa interessante da edição é que eu não tive problemas com a edição. Tipo, normalmente, sempre acontece, tipo, ah, eu quero fazer essa coisa, mas eu nunca fiz. Eu sei que tem como fazer, mas eu não sei como fazer. Então, tipo, grava e depois vai lá na edição e procura um tutorial ou tenta sozinho. E dá um jeito de fazer aquilo funcionar. Mas essa vez, curiosamente, foi uma das primeiras vezes que eu nunca tive, não tive nenhum problema com a edição. Tipo, tudo que eu queria fazer, eu fui lá e fiz. Então, eu não sei se fingir que ou eu tive efeitos mais simples e aí não era nada muito complexo. Ou eu cheguei num ponto em que, finalmente, eu não preciso mais ter tutorial da internet pra fazer nada. Tipo, só coisas muito fora da minha área. Então, eu não sei. Mas é legal pensar que, finalmente, eu fiz isso sem muita ajuda. De, tipo, pesquisar na internet como fazer um negócio. Então, isso é bom que eu já tenho conhecimento a esse ponto. Mas, outra coisa também que, tipo, são alguns efeitos mais legais, assim, que eu pensei em fazer e que realmente me impressionaram do só ir lá e fazer. Tipo, na cena em que, no finalzinho em que a Misty tá jogando um raio na vilã e aí a cor é a mesma cor dos cristais delas. Isso foi a edição, por exemplo. E foi super de boa de fazer. E eu fiquei surpreso que o programa fez, tipo, de boa, sem dar nenhum problema. As explosões, por exemplo, ou vários efeitos, pra ser sincero, eu gravei tudo, tipo, num fundo preto. E aí, eu simplesmente removi o fundo. E deu certo de boa. E aí, eu só, tipo, eu posicionei isso e as explosões foram feitas na edição. Porque sincronizar movimentos, assim, com explosão, com efeito, é muito difícil. Então, deixei pra edição algumas coisas. E deu certo. Tipo, surpreendentemente, eu consegui remover o fundo de boa e, tipo, tudo gravado dentro do The Sims também. Porque, tipo, se tu pega uma explosão da vida real e bota no The Sims, fica estranho. Mas se tu pega uma de dentro do The Sims, parece que tudo faz parte da mesma coisa. E fica mais... faz mais sentido. E encaixa melhor. Então, eu fiquei surpreso que deu certo. Simplesmente funcionou. Sabe? Incrível. E outra coisa, que acho que foi a coisa um pouquinho mais difícil, foram alguns momentos em que os cristais, né, que estavam nas mãos do The Sims. Aquilo não tem no jogo. O jogo, tipo, o The Sims faz uma animação genérica e o objeto que ele tá interagindo não aparece na mão dele, de verdade. Deixa eu pôr aquilo na edição. E em alguns momentos foi bem mais de boa. Porque tem uma ferramenta dentro do After Effects que tu pode usar. E ela meio que faz esse... Ela rastreia o movimento automaticamente. E aí o objeto se move de acordo com a mão, por exemplo, que eu posso marcar. Só que... E isso facilitava muito a minha vida. Só que em alguns momentos isso não funcionava. Eu já não conseguia detectar automaticamente. Então eu tinha que... Tipo, eu precisava fazer manualmente. E não ficou tão boas as animações que eu fiz manualmente. Porque eu não cheguei tanto tempo pra ir lá e refinar cada detalhezinho. E às vezes a mão virava um pouquinho e aí fazia um movimento meio estranho. Então, algumas coisas não ficaram tão boas. Mas não foi um problema que eu não sabia fazer. É mais que eu não tive tanto tempo de deixar tão bom. Então, é mais uma coisa que eu achei que tinha tudo pra dar problema e não deu. Fiquei feliz. E por fim, que não entra muito na edição ou pós-produção. Mas sim na postagem do negócio. Que é meio que o motivo que eu tô fazendo esse vídeo. Porque é hilário, na verdade. O quanto coisas deram errado pra isso sair. Porque a ideia é que... É tipo, era pra sair no domingo. Era pra sair no domingo daquela semana. Mas o que acontece? Eu não podia gravar com muita antecedência. Porque eu tava com muito trabalho na faculdade naquela época. Tipo, minha faculdade meio que tem muito trabalho no final. E mais ou menos ali pelo meio do semestre tem mais um monte de trabalho. Foi... Inclusive os trabalhos no meio do semestre foram muito mais pesados do que o que tá tendo no final. Graças a Deus, estou meio livre. Mas eu tava cheio de trabalho. Então eu não podia ficar gravando com muita antecedência. E aí eu precisava... Eu tive menos tempo de gravar. E isso tomou algum tempo que eu ia usar pra editar. E aí basicamente atrasou tudo. Então o episódio que era pra sair naquele domingo. Que nem sempre sai. Não deu. Só que eu pensei. Como eu não avisei ninguém que ia sair no domingo. Tecnicamente eu posso só dizer que não era pra sair no domingo. E aí eu pensei. Ok. Então pra ninguém ter a expectativa que vai sair no domingo. Que nem normalmente sai. Eu vou fazer alguma coisa no sábado. Pra avisar que não sai no domingo. E eu pensei que terça-feira já ia dar tempo. Então eu fiz aquele cartaz e postei. Dizendo que ia sair na terça-feira. Porque eu achei. Bom, vai dar tempo, né? Eu acho que dá. Então eu fiz o cartaz. E daí ficou definido que ia sair terça. E aí... Que lindo, né? Pena que domingo deu um monte de problema. Eu perdi horas resolvendo problemas. Porque no domingo... Na verdade, eu acho que... Eu não sei se foram os dois problemas que eu vou falar agora. Eu não sei se foi um no domingo e um na segunda, talvez. Tô meio perdido no tempo. Assim... Mas foi por aí. Domingo e segunda isso aconteceu. Que, primeiro... Tive um trabalho na faculdade que eu tenho tempo pra entregar até. Só que... Eu e o grupo tivemos que discutir muita coisa. Tipo... A gente tinha que fazer decisões que foram meio urgentes. E arrumar umas coisas meio urgentes. Então eu perdi algumas horas do meu dia. Resolvendo esses problemas. Que eu não era pra resolver. Tipo, a gente tem tanto tempo que eu não tava nem preocupado com esse trabalho. Ter se aparecido nada. E aí eu tive que deixar a edição de lado pra cuidar disso. E aí... A melhor... Assim... Incrível a conspiração contra mim. Hackearam o meu WhatsApp. É uma longa história. Tá bom? Mas basicamente... Eu reclamei de uma loja nos comentários. Aí alguém criou uma conta falsa. Que eu nem me toquei que era falsa. Porque eu achei que era um bot. A pessoa tava... Digitando como se fosse um bot. E aí pediu dados da compra e tal. Que aí ia me ajudar no problema e tal. Mandei os dados. Aí disseram que eu ia me mandar um código. Pra verificar se era eu mesmo. Aí... Eu mandei o código pra eles, né? Pra verificar se era eu. E... Aí na hora que eu mandei eu percebi. Pera. Eu não sei. Um sexto sentido ativou. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Aí eu abri meu WhatsApp e estava lá. Você não tem acesso à conta. Porque o código que eles me pediram... Tipo, os dados que eles me pediam encheram o meu número. Aí eles usaram o meu número. Aí eles pediam esse código. Que na verdade era o código de verificação do WhatsApp. Aí usaram pra entrar no meu WhatsApp de outro celular. E bloquearam. Tipo... Por uma semana. E eu ainda não sei se eu vou conseguir ativar. Mas é pra hoje eu conseguir. Se tudo der certo. Então é pra recuperar. Mas aí... Tá bom. Caí no golpe. Que gostoso, né? Aí o que aconteceu? Eu perdi algumas horas primeiro. Processando. Tipo, caralho. Eu não acredito. E aí... Eu tive que postar em algum lugar. Pra as pessoas saberem que não era eu. E aí... Tive que... Tipo, responder. Porque bastante gente me mandou umas mensagens. Dendo tipo... Oi, tu me pediu dinheiro. É tu mesmo. E não era. Tipo, pegaram o meu número. E começaram a pedir dinheiro pras pessoas te chamando meus contatos. Por isso que eu tive que cuidar disso ali na hora. E eu tive... Eu fiz um B. Olha a polícia também. E tudo. Então tipo... Levou um tempo pra eu resolver isso. Algumas horas. Então... Eu perdi horas. Basicamente resolvendo esses problemas. Que eu não sei como é possível. Sabe? É incrível. Eu acho que era uma conspiração. Não era pra ser. Simplesmente. Aí eu tive que adiar pra quarta. Porque não tinha. Eu perdi essas horas muito importantes. E não ia dar pra terça. E eu... Eu simplesmente aceitei. Que não ia dar. E eu pensei. Tá bom. Todo mundo tá esperando alguma coisa terça. Tem que dar alguma coisa. E eu pensei. O que eu posso fazer que é rápido. Não vai tomar muito tempo de edição. Mas que vai... Ser algo... Válido. Eu pensei fazer outro pôster. Mas... Meio repetido. Então eu pensei. Um teaser. Um teaser. Uns 30 segundos. É rápido. Eu posso usar o que eu já tenho editado. E eu já tinha um trabalho na faculdade. Que era de fazer um teaser. E ele tinha uma música já. Tipo uma... Uma música não. Era duas músicas misturadas na verdade. Meio editado já a música. Pra fechar num tempo de teaser. E combinava muito bem com o clima da peça. Então eu pensei. Eu não preciso nem usar música. É isso. Então eu peguei a música desse meu outro projeto da faculdade. E eu usei as cenas que já estavam prontas. Fiz o teaser rapidinho e postei. Assim, era alguma coisa. Sabe? Pelo menos não parecia que eu tava enrolando eternamente. E sim que realmente tava desenvolvendo um negócio. E aí, tá bom. Postei. Tá? E aí eu usei o resto do tempo pra fazer pra quarta. E deu tempo de postar quarta. Graças a Deus. Isso tudo certo. Mas... Claro que deu problema, né? Porque assim. Eu aproveitei o tempo que eu tinha mais tempo. E eu refinei um pouquinho algumas coisas que eu achava que... Ah! Não tá tão bom. Mas agora que eu tenho um pouco mais de tempo. Eu posso dar uma melhoradinha. E aí eu dei uma mexida a mais. Por isso que saiu mais tarde. Porque eu realmente usei o tempo a mais pra melhorar umas coisas que não estavam... Que eu achava que podia ficar melhor. Só que aí... No tempo de renderizar... É que é interessante. Porque assim. Eu renderizei todo o negócio. E aí quando eu fui ver, deu um problema. Tipo, tinha uma faixa verde no negócio. E eu não... Eu já tinha resolvido o problema uma vez. E eu não lembrava como. Aí eu tive que tentar achar uma solução. E eu basicamente achei que era uma... Tinha que renderizar de formas diferentes. Aí eu tive que renderizar o vídeo. Partes pequenas do vídeo. Em formatos diferentes. De formas diferentes. Até achar que dava certo. E aí eu consegui renderizar do jeito certo. E aí tá. Aí deu pra postar. E eu ainda tinha que esperar o YouTube render e... Tipo, processar o vídeo numa qualidade boa. E aí eu podia... Ahn... Marcar estreia. E aí levava uma hora. Aí tipo, tudo ficou meio atrasado. Tipo, levou três vezes o tempo que devia levar pra renderizar. Por causa desse problema. Que não fazia sentido nenhum. Até hoje eu não sei porque aconteceu. Só sei como resolve. Ahn... Então é... Foi uma gigantesca sequência de desgraças. Mas saiu. Tá bom? E é. É isso. Esse vídeo ainda tá mais longo do que eu esperava. Mas eu vou acabar logo. Porque eu não quero que isso fique a meia hora. Não era pra ficar. Então... É isso. Esse foi o processo. Dói. Ok? E... Não façam isso com vocês mesmos. Não vale a pena. E... É. Inclusive, só avisando. Ahn... No próximo domingo... Ainda não vai sair o próximo episódio, tipo, de verdade. Porque eu vou tomar mais um tempo pra eu... Tipo, editar... Pra eu fazer tudo. Porque eu quero fazer bastante mudanças. Pra parecer que realmente... Como a gente tá entrando numa nova fase. Eu quero que as coisas estejam bem diferentes. Então eu vou levar um tempo pra isso. Mas no próximo domingo vai sair aquele vídeo. Em que eu respondo perguntas sobre a próxima fase. Então se vocês quiserem mandar ou ainda tá aceitando. E aí a gente vai ter mais um vídeo comentando sobre isso no próximo domingo. E aí depois... Sai tudo oficialmente. Tá bom? Então... Só avisando. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Sobre informações que talvez ninguém ligue. Mas talvez alguém ligue. Quem sabe? É a curiosidade. Às vezes é só engraçado saber das desgraças que acontecem por trás. Mas é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso. E vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.